Hoje nós vamos conhecer mais um projeto meu concluído Então é uma casa que o terreno dela é 10x20 Uma casa bem aconchegante Um projeto realmente que ficou, o resultado ficou perfeito, né? Então eu estou dentro, estou aqui no terraço Pela questão do vento, que está ventando muito lá fora Ela é uma casa virada para o nascente Então vou lá para fora agora para mostrar a fachada E nós vamos entrando, tá bom? Então aqui nós temos a fachada da casa Ela mede 10 Nós deixamos um recorde de 1 metro aqui Por 20 de comprimento E aqui é a área de lazer que eu falei Que depois que começou a construir, ele gostou do bairro E fez aqui uma área de lazer Então nós temos dois jardins Esse aqui está quase morrendo, mas eles vão replantar E é uma fachada com telhado, né? A gente fez tipo uma planta de banda Porém de duas águas E vamos entrar Aqui é uma garagem Que hoje está sendo utilizado como terraço, né? Porque o terreno vizinho é do cliente Então assim ele pode colocar os carros lá Essa garagem ela mede 2,90 por 5 E aqui nós temos um recuo Um recuo frontal Esse pilar faz parte da estrutura Então a gente aproveitou entre o pilar e a murada Para o portão correr aqui, ó Entre ele Aqui nós temos o primeiro quarto Essa janela ela faz parte do quarto Então assim que a gente entra, ó Assim que a gente entra Sim, outro ponto Essa porta É uma porta pivotante E vou colocar até aqui o arroba Do menino que fez Da cidade vizinha Então assim que a gente entra É uma casa bem integrada, ó Uma sala de TV Aqui a sala de TV Aqui também é integrada a sala de jantar Com duas janelas pivotantes Aqui ela vai colocar ainda a questão de alguns móveis E aqui nessa lateral direita Nós temos o quarto 1, né Naquela janela Aqui foi um quarto mais para guardar bagunça Brinquedo A vista Quando sai do quarto Da sala de estar Sala de jantar E aqui já é a cozinha, ó Ou seja, essa parede aqui Essa parede ela divide tanto a sala de TV A sala de estar Da cozinha, né Então nós colocamos essas duas janelas Como eu falei Para o recuo E essa porta aqui É uma porta que ela dá acesso A área de serviço Então aqui nós colocamos O quadro de distribuição, ó De fácil acesso Importantíssimo agora Eu vou até abrir para vocês verem O quadro de distribuição Bem direitinho E aqui nós temos a cozinha Todo o revestimento foi comprado em Caicó Eu vou até marcar aqui o arroba Uma loja parceira nossa Então aqui vai ficar tipo uma cozinha suja De refeição rápida E aqui é o acesso Que dá aos quartos, né Tanto a suíte Esse quarto aqui é a suíte Marche Aqui é a suíte do filho 1 E aqui É o banheiro social Ela também me fala A cliente que gostou dessa vista aqui, ó Que é uma vista que tem Do corredor, né Que dá acesso Tanto à sala de jantar Ao outro quarto Que eu falei Como a questão Que dá para ver até o terraço, né Então aqui é a casa Nós vamos agora para a área de serviço E essa área de serviço, ó Uma serviço bem ventilada Que dá de acesso Tanto ao recuo da direita Que dá para render roupa e tudo Como o outro recuo Esse recuo aqui É o acesso dos familiares À área de lazer Vou só afirmar aqui de longe Bem ligeiro, ó À área de lazer Então quando a gente volta Só para recapitular Esse Esse acesso aqui, ó Só voltando para recapitular Esse acesso aqui Esse da área de serviço Ele dá acesso À área de lazer deles Como também pode ser por fora Entendeu? Então quando a gente volta aqui, ó A gente vai voltando para a fachada da casa A gente consegue ver A questão desse acesso aqui, ó O acesso Pela parte de fora Para de lazer Então o cliente preferiu que não filmasse Porque está com os carros dentro E a gente super entende Então é isso Voltando aqui para a fachada, ó Então é isso, pessoal Vou encerrando por aqui Espero que vocês tenham gostado Lembre de se inscrever no canal E qualquer dúvida sobre essa casa Qualquer sugestão de vídeo Vocês podem falar aqui Ou também no Instagram Que vai aparecer aqui Uma porta bateu Então valeu, viu?